E a Associação Comercial de Rio Preto vai recorrer da decisão do Tribunal de Justiça que suspendeu o funcionamento de salões de beleza e barbearias na cidade. A ação movida pela ACIRP valia apenas para os estabelecimentos filiados. Os 166 salões e barbearias filiados à ACIRP, que estavam funcionando com restrições porque a entidade havia ganhado a ação em primeira instância, tiveram que fechar novamente as portas hoje. É que a Prefeitura de Rio Preto recorreu ao Tribunal de Justiça que derrubou a liminar. O vice-presidente da ACIRP disse que enquanto houver recurso, a associação vai trabalhar para que todos os negócios continuem funcionando. Não é fechando o comércio que iremos conter a pandemia. Nos estabelecimentos, há regras claras, regras sanitárias que são absolutamente respeitadas pelos empresários. Há distanciamento, uso de máscaras por todos os profissionais. Há controle rigoroso. Está na hora do poder público, das autoridades entenderem que o trabalho de conscientização da população para evitar aglomerações é o foco, e não o fechamento do comércio. Rio Preto está na fase 2, laranja, do Plano São Paulo para a retomada da economia, e deve permanecer nesta fase ao menos até o dia 28 de junho. De acordo com o plano, salões de beleza e barbearia só poderão abrir a partir da fase 3, que é a amarela. De acordo com o plano, salões de beleza e barbearia só poderão abrir a partir do Plano São Paulo para 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 a partir do Plano São Paulo.